Fala torcedor Santista, seja bem-vindos ao nosso canal. Antes peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber as últimas notícias do Santos em primeira mão. Leão volta a recusar proposta para trabalhar no Santos. O Santos busca um nome de peso para ser coordenador de seu futebol profissional e, desta vez, tentou Emerson Leão. O ex-goleiro, em entrevista ao UOL, revelou que conversou com o presidente Andrés Rueda, mas recusou o convite. O time da Baixada já havia tentado outro nome bastante conhecido do público também para o departamento, em Vanderlei, Luxemburgo. Já recebi vários convites e não aceitei, só que aprendi no futebol e na vida a não dizer jamais. O Santos me procurou, o presidente me telefonou várias vezes. Tive diálogo telefônico com ele e mostrei que não era possível. Agradeci o convite e a confiança, disse Leão, que já tinha sido sondado outras vezes para o cargo. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no peixão. Obrigado! Como técnico, Leão foi campeão brasileiro de 2002 no Santos. Agora, como está aposentado do comando dos times à beira do gramado, seria um nome para impor respeito na coordenação do futebol. No entanto, o ex-goleiro alegou questões particulares e rejeitou a oferta. O Santos passa por uma reformulação em seu futebol. Primeiro, dispensou Newton Drummond o cargo de executivo de futebol do clube. Pouco depois, foi a vez de encerrar o vínculo com o técnico Lisca. Agora, está sendo comandado de forma interina por Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20. Neste final de semana, o Santos tem um desafio complicado no Campeonato Brasileiro e enfrenta o líder Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque. Então, torcedor santista, na sua opinião você considera que o Santos deve esquecer o Leão? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. Em breve eu trago para vocês mais notícias do Santos.